Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Pedimos a Ti, Santa Mãe de Deus, que a Senhora também nos envolva com a Tua luz. Ilumine-nos neste momento, precisamos da luz da fé. Mãe de Deus, Senhora Rainha da Paz, cuide de nós, cada um de nós nesta hora. Nós nos consagramos a Ti. Amém! Olá, querido irmão, querida internauta, Deus abençoe você. Estamos iniciando mais um programa Luz da Fé. E hoje vamos refletir sobre o número 50 do Catecismo da Igreja Católica. Número 50. Mas antes, eu quero dizer para você, está vendo como eu estou bonito hoje? Olha que camiseta chique, chique no último, bonito, né? Revolução Jesus, em inglês. Para você que tem aí um parente familiar que é jovem, olha que camiseta bonita. Mas você também que é jovem de coração, olha que camiseta bonita. Você pode adquirir, tanto a camiseta quanto o Catecismo, é só acessar. Está aparecendo aí na tela, loja.cancionova.com E se você ainda não é sócio dessa obra, o que você está esperando? Nos ajude, estendemos a mão para você. A Canção Nova vive da providência e você é canal da providência para nós. Acessa clube.cancionova.com e nos ajude. Desde já, Deus lhe pague. Muito obrigado. Vamos lá? 50 do Catecismo da Igreja. Começa o capítulo 2. Deus vem ao encontro do homem. Mediante a razão natural, o homem pode, com certeza, conhecer a Deus a partir de suas obras. Existe, porém, outra ordem de conhecimento que o homem, de modo algum, pode atingir por suas próprias forças. A da revelação divina. Olha que beleza isso. Deus que se revela a nós. Refletíamos, alguns programas anteriores, sobre as vias de conhecimento de Deus. A criação, a obra da criação que nos leva a perceber que existe um Criador por trás de tudo isso. Tudo isso é sinal de Deus. E também a pessoa humana, contemplando o irmão, o mistério do irmão, olhando para a nossa própria alma, semente de eternidade, percebemos que Deus existe. O que o Catecismo nos ensina. Só que também o Catecismo vai nos ensinar que existe também uma outra ordem de conhecimento que o homem pode atingir, mas ele só vai atingir e não pelas suas próprias forças. Não atinge, mas unicamente pela graça de Deus. E é a revelação divina. O que é a revelação divina? Exatamente isso. Deus que toma a decisão. A decisão é livre de Deus. É a iniciativa dele. Vai dizer lá no Evangelho 2 João, capítulo 3, versículo 16, em diante, vai dizer que Deus, de tal forma, amou o mundo, quem vê o seu Filho único. Não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Iniciativa de Deus. Amor de Deus. Deus toma essa decisão. Ele se revela, se doa ao homem. Revela seu mistério, seu projeto benevolente. Essa palavra é muito importante. Porque benevolência, benevolente, no latim, na raiz da palavra, vai significar querer o bem do outro. Não é somente fazer o bem a alguém, mas é querer o bem do outro. E aí fica bonito para nós quando entendemos isso. Que Deus se revela porque Ele quer o nosso bem. Deus quer o seu bem hoje. Talvez você que está sofrendo, você que está em um leito agora, deitado numa cama, sofrendo com essa enfermidade, recebeu a notícia de uma doença que não tem cura, aquele tratamento terrível. Mas eu digo para você, Deus quer o seu bem. Você que está endividado, Deus quer o seu bem. Você que está sofrendo no seu casamento, Deus quer o seu bem. Você que já foi desenganado pelos médicos, Deus quer o seu bem. Você que está aí sofrendo a dor de uma traição, ou sofrendo a dor do luto, da perda de um ente querido, eu digo para você, olhando nos seus olhos agora, através dessa câmera, Deus quer o seu bem. Deus tem um projeto e esse projeto é o projeto benevolente, um projeto de amor. Um projeto que tem como meta, objetivo final, a nossa felicidade, o nosso bem. Conta-se que três árvores, elas tinham sonhos, eram três pequenas árvores, elas tinham sonhos, né? A primeira árvore disse o seguinte, olha, eu quero, quando eu crescer, me tornar uma grande árvore, eu quero me tornar um baú, baú de tesouro, com uma arca assim grande de tesouro, e ter muitos tesouros, joias, pedras, moedas de ouro, para satisfazer os reis. Quero ser um baú de tesouro. A segunda árvore dizia, ah, eu quando crescer, eu quero me tornar uma grande embarcação, que vá pelos mares, e atravesse os mares e chegue em continentes distantes. Eu quero me tornar uma grande embarcação. A terceira árvore disse, eu quero me tornar uma árvore tão grande, ficar no alto da montanha, que eu chamo a atenção de todo mundo, chama a atenção de todo mundo. É isso que eu quero, é isso que eu desejo. Bom, aí as três árvores, passou-se o tempo, essas três árvores, elas foram cortadas. Chegou ali o lenhador e cortou as três árvores. Aquela primeira árvore que queria ser um baú de tesouro, se transformou, na verdade, numa coxia, num lugar onde os animais bebiam água. E aí, na verdade, ela se tornou uma manjedoura, onde o Filho de Deus, ali na Gruta em Belém, pode ser depositado. De fato, ela recebeu o maior tesouro que existe, Nosso Senhor. A segunda árvore que queria se tornar, essa árvore, essa embarcação, ela se tornou um barquinho humilde de pesca, mas era o barco de Pedro. E ali, na beira do mar da Galiléia, pode receber o Filho de Deus. Ali, sentado naquele barco, ele pode ensinar as multidões. E a terceira e última árvore que queria se tornar uma árvore no alto da montanha, chamando a atenção de todos para si, ela virou em ripas. E, na verdade, ela se tornou a cruz de Nosso Senhor, onde o Filho de Deus, ali, deu a vida por mim e por você. Essa bonita historinha das três árvores fala de mim e fala de você. A gente não entende, nós temos sonhos. Deus também tem um sonho para mim e para a sua vida. E este sonho faz parte desse projeto benevolente. Deus tem um sonho para mim e para você. E eu concluo dizendo, Deus quer o seu bem. Que essas palavras animem o teu coração, e que você caminhe à luz da fé que o catecismo nos ensina. Deus abençoe você e até o próximo programa, se Deus quiser. Um forte abraço!